O Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, é uma preocupação anual para os moradores de Goiânia. Em 2024, algumas mudanças nas regras e atualizações do cálculo do imposto podem impactar os contribuintes. O ano começa e com ele as contas chegam. Uma delas, o IPTU pago sobre as construções prediais e territoriais. Para quem acabou de quitar o imposto do ano passado, a preocupação com a deste ano de 2024 já começou. Eu luto para pagar meus impostos e ele sempre ganha. Ou paga ou vai para o cartório. E assim está muito difícil. Seguindo a atualização do Código Tributário de Goiânia, o IPTU da capital passou a ser corrigido seguindo a inflação, que fechou em quase 5% o ano de 2023. Já em 2024, o contribuinte poderá realizar o pagamento à vista, tendo até 10% de desconto se pago até o dia 20 de fevereiro. Além disso, a prefeitura ainda permaneceu com formas de pagamento via PIX, cartão de crédito, débito, lotéricas e aplicativos bancários. É claro que tem algumas exceções. Por exemplo, aqueles imóveis que tiveram alteração nas suas características físicas. Então, um imóvel, por exemplo, que no ano passado ele tinha 100 metros quadrados de área edificada, foi demolido e foi ali naquele local, foi construído 600 metros quadrados. Então, esse aumento de construção também terá impacto no IPTU. Já o IPTU Social, de acordo com a Secretaria de Finanças, pelo menos 80 mil famílias da capital estão inclusas, que são voltadas para aqueles imóveis com valor venal de até 157 mil reais. Em 2023, o projeto IPTU Social beneficiou cerca de 70 mil famílias, que ficaram isentas do pagamento desse imposto. E no caso do ITU, imposto para contribuintes que possuem apenas o lote, sem nenhuma construção, é preciso acessar o site ou procurar uma das unidades do Atende Fácil. O importante é estar em dia com a prefeitura. Bom, esses boletos já começam a ser entregues aos Correios e o contribuinte deve estar recebendo esse boleto na segunda quinzena do mês de janeiro. Lembrando que ele também pode entrar no site já a partir de amanhã, que o boleto já vai estar disponível.